Ah, vamos embora. Ah, vamos embora, vamos embora. Ah, vamos embora. Bora. Olha, olha. Olha, parece que não estou lagado. Não sei o que está acontecendo. Boa tarde, quase boa noite, né, mano? Boa tarde, quase noite. Ainda está no tempo de boa tarde. Deixa eu compartilhar aqui. Tem que fazer a boa? Espera aí. O BD. O BD. Fora. E aí, Fabrício? Salve! Fala, Marcelo! E aí, Gil? Boa noite! Boa noite! Mandei mensagem no PB, o curso já saiu, cara? Já tá saindo já, velho, hein? Eu já tô... Então, eu meio que troquei o curso, eu fiz um... Eu vou fazer agora um aulão, tá ligado, Marcelo? Eu vou tirar um dia ali, específico, com pelo menos umas 3 horas ali de bastante formação ali, ajuda, training mode, situações de jogo, safe, tudo, tá ligado? Pra não ficar muito... Muita informação, até pra galera que não pode... Não tem muito horário vago, tá ligado, Marcelo? Marcelo, tipo assim, não dá pra fazer várias aulas de 40 minutos ou de 1 hora, entendeu? Aí eu vou tirar um dia em si e vou fazer bastante horas, valeu, umas 3 horas de bastante formação, velho. Eu já comecei já, só que agora nesse final de ano a galera não tem como evitar, estão muito ocupados, tá ligado? E aí... É... Provavelmente começo de janeiro ali que vai começar mesmo, tá ligado, Marcelo? A galera começar... A marcar os dias. Mas tiver interessado, Marcelo, só me mandar mensagem que eu te falo... Nossa, cara, eu morri. Morri? Morri. Morri, morri. Não tem arma. Caralho, não tem arma. Irmão. E aí, pilantria aí? Tio Kinar, bora do zada. Cara, tô esperando um robinho, Tio Kinar. Mas se eu não for jogar ranked, eu te chamo, beleza? Não sei qual que tá seu patente lá. Mas se eu não for jogar ranked, pode ter certeza que o seu team vai apitar aí. Pode escrer? E aí, aqui, ó. Jogar com chat hoje, né, mano? Acho que... Chamar o Robin, eu jogo bater umas DMM com chat aí. Chamar o Chuck Norris e mais alguém do chat. Alguém do chat tá interessado em jogar? Ou até mesmo uma ranqueada? Só pra eu saber aqui. Você vem com spray também, mano? Eu morri, tá só pra pegar loot rápido. Cara, o spray, infelizmente, vai ser o seu treino, tá ligado? O que eu posso fazer é te dar conhecimento, sabe? O treino, em geral, ali, de... Movimentação eu consigo também. Movimentação eu falo. Mas... Mas o spray em si não tem como eu ajudar, velho. É mais você reconhecer ali a situação que... Como que tá a sua sense, tá ligado? Se a sense não tá alta demais. Porque, às vezes, a galera acaba aloprando um pouco na sensibilidade, deixa ela alta demais e o spray não consegue ficar concentrado, tá ligado? Isso acaba prejudicando na hora de você matar um boneco ali ou outro. Mas... No restante todo eu vou poder ajudar sim, velho. Ah, 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 ah. Joga só o TPP e fica na guarda. Beleza, Chucky Norris. Solo TPP? Ah, não, Norris. Aí tu tá de brincadeira. Cara, esse aqui é o melhor clima. Melhor clima ever. Fora os normais. É esse aqui, ó, chuvoso. Você tá um solinho baroto gostoso. E você tá aqui, ó, tranquilinho, escutando o barulho da chuva aqui no seu ouvido. Nossa, é uma delícia, velho. Quem não gosta disso aqui é maluco. Valeu, Letícia Gilvan, pelo compartilhamento. É nozes. Compartilha aí, galera. Deixa o like também. Azul de GBzinho. Pera ali. Vou pegar uma mirão lá. Eu uso o ZS100RO com equalizador de intensidade ativado. Eu uso o ZS100RO com esse aí mesmo que você falou aí, que eu acabei de dar uma bugada aqui na minha mente. Mas eu uso com ele ativado sim, ó. O Guilherme. Só ele ativado. E aí? Olha o compartilhamento. Caiu. Eu tô jogando um solo aqui. Vai colar agora? Vou. Tá, morrer aqui, tu... Cola. É que enfim, eu ia trabalhar por caralho que a fábrica é até uma sacanagem você falar um negócio desse, entendeu? Até agora você não me mandou a carambeta do colchão. Ontem eu estava passando mal, tá, fábio? Ontem eu estava passando mal, velho. Mas ainda dei a aula, tá? Ainda dei a aula. Comprometimento. Os meus alunos. Bebezeira pode estar passando mal, mas a sua aula não irá faltar. É, tá vendo aí? Quer mexer mais... Caralho, caralho, eu morri. Morri, morri. Eu já era, eu já era, ó. Hum... Aqui, ó. Aqui é o strife bala, ó. Aqui é o strife bala, ó. Tá pensando o quê, rapaz? O cara abri na mira do cara que o cara não entendeu nada. Como foi o treino com os alunos? Cara, na verdade só foi um aluno ontem, né? Porque a galera nesse final de ano está mais ocupada. Mas, velho, foi muito produtivo, velho. Foi legal, gostei. Eu gosto de... De falar. Os caras gostam de falar. Façam conhecimento. Da hora. Da hora pra caralho. O... O... O GB. Hum. Fala. O meu chat sumiu e não quer aparecer, mano. Tá o eleu. Galera, momento agora de todo mundo deixar o like e compartilhar aí, por gentileza, pra ajudar o GBzinho. Eu duvido, você não tem coragem nenhuma de fazer isso. O quê? O meu chat... O chat de quê? O quê? Vou comentar a tua voz aqui, peraí. Da live? Eu tô falando baixo, mano. Mas eu acho que tem alguma coisa errada aqui, peraí. O seu áudio tava muito baixo, quando eu tava mexendo. Fala aí. Alô. Vai falando. Alô. Vai. E aí, GB. Alô, alô. Prato. Tá aí. Sabe quando você acaba de passar as configurações pro bagulho lá de fazer live, pro OBS? Hã. Tem que botar o chat e aquela parada de ficar notificando, certo? Hã. O chat? É, o chat do lado aqui. Como é que eu ponho? Eu não boto o chat, não, no OBS, não. Põe, não? Não. Eu vejo pela live. Tu abre o outro... Eu abro o negócio aqui do Face, deixo o chat avulso, tá ligado? O Face tem como tu expandir o chat, aí eu deixo só a aba do chat. Pode crer. Pô, eu acho que a Roxinha também tem essa opção aí de expandir o chat em outra aba. Tem mesmo? E até melhor. Ai, tu só vê se a pessoa seguiu, deu like, se aparecer na tela, na notificação. Não. É, não. Tem uns alerta aqui também. No Face tem alerta. Tem tudo separadinho. Alerta, chat, entendeu? É, aqui também tem, só que... Pera, eu acho que eu vou fazer o que tu tava. Manda um salve pra Bento Gonçalves, RS. É, salve pra Bento Gonçalves. Oi? Calma não, primeiro eu estou testando, né? Vamos, vamos, calma. Não é assim. Não é assim, não posso estar colocando um negócio na minha live sem fazer o test drive. Não está melhor, não. O quê? Agora eu não vi. Oi? Não ficou melhor? Até o momento está ok. Não vi muita diferença. É, porque também não tem como fazer milagre. É, pô, mas eu já te falei, eu já te falei, cara. O meu PC está lagando. Opa. O meu PC está lagando. Meu Deus do céu. Calma. Não, Rogério. Rogério, metinha. Ele vai bater minha meta de 15 mil reais se eu fizer 47 kills. Fala que de manhã tu consegue, pô. 9 horas da manhã. 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Chega e o Nair aí. Chega e o Nair, tá querendo jogar mó tempão. Agaiu tu, Chega e o Nair. E alguém do chat. Falei, eu fecho. Eu entendi o que você disse. O quê? Chegar ali, abrir a aba do chat e deixar do lado e tal. É até melhor porque fica maior, né? É, fica maior. Maior e menos poluído. Não lagar tanto também. Olha, é muito difícil pra não ter o spray que eu sei se baixa Cara, é difícil, velho, mas é tudo treino, tá ligado? Aqui, ó Ninguém é... Ninguém é bom do nada, tá ligado? Ninguém vai ser... Assim, ninguém que você assiste aí, ó O Netenho da vida Os caras aí que você vê que dá um spray louco aí Dos caras aí A4 É bom só porque eles estão sprayando e acertando Não, mano, é muito treino, tá ligado? Então você pega ali uma sense que não fique tão ruim pra você, velho E larga no training mode, larga no arcade, velho Mas se tu colocar muito alto também, a tua sense vai balançar muito Tua mira Aí você vai... Vai dar a famosa pinada A não ser que você seja o Rogério, né? Porque o Rogério aí, ele... Ele disse que nunca tinha jogado FPS nenhum Tinha duas mil horas de jogo jogando mais que metade dos caras que nós jogava Juro pra tu, Robin Mentira que ele meteu essa, velho Não, eu meti essa na hora Mano, eu... Calma aí, Paulo Mano, juro pra tu, velho O Rogério quando tinha dois caras de jogo ano passado Eu lembro até hoje Mano, o Rogério já jogava muito melhor que muito cara, velho Dois caras de hora? Dois caras de hora, velho Dois caras de hora parecia que ele tinha, sei lá, sete, tá ligado? Dois caras de hora, doido Entendi Aí eu falava assim, aí a galera Para, GB Para, GB Tá puxando o saco Mas aí o Rogério ia lá e matava mais que todo mundo, tá ligado? Fazia o bagulho E o que que aconteceu, Rogério? Abalou, foi? O que? Abalou o que? Só gastando ele Só gastando Caralho Cara, um fone desse aqui tá uns 200 conto, Léo Valeu os compartilhamentos aí, galera Tamo junto Ah, o David, o Rogério já era pra jogar o GB O GB, o Rogério já tá jogando agorinha Ele parou agora É, o GB? O que? O que? Morri Morri, 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 morri Eu já era Não me caga não Não me caga não Ah, o que que eu fiz? Ah, o que que eu fiz? Modo treino eu conto como horas? Claro que conta Acho que a diária aparece em 50 horas Para, Birtex Para, Birtex Bora, bora, Robinho Cadê o Robinho? Cadê o Chucks? Voltei Eu senti um cheiro de queimada estranho aqui, mano Abana Abana o rabo Abana o rabo Quem que vai? Quem que vai jogar aí? Isso aí Isso aí, paizão Por favor Tchau, Luizão Calma, calma Seus problemas vão acabar, Paulo Seus problemas vão acabar, velho Não vão acabar isso de imediato Mas se você colocar em prática Valeu Caralho Que nóia Quer acabar com o meu ouvido, cara Mano A moral Porra E o dele tava no 100 ainda, mano Nossa Mano Vamos jogar ranked Vamos jogar ranked Bora Então, eu vou primeiro ver se alguém do chat vai querer jogar Tá ligado, Luizão? Porque eu falei que ia chamar alguém do chat Só pra não sair como um mentiroso, entendeu? Eu sou um cara que preza o chat É um mentiroso Vai lá É um cara que preza o chat Tá me entendendo? Se não aparecer um rankoso do chat Aí eu te convido Vai aparecer o pilantrinha Não, não O pilantrinha não é do chat mais O pilantrinha já é um cara que já tá por aí Já faz parte da família Exatamente Já tá por aí faz tempo E eu Não, agora é sério, é sério Pelo menos umas duas semaninhas de pilantrinha, velho Pilantrinha já Já causou a discórdia demais já Esses dias Tu tá aqui patente, o The Trip Um dia é uma Um, acho que não entra aí, não Eu não entro, não É, mas eu uma Eu vou chamar o William, vai Acho que não entra aí, não Cadê tu, Chuck? Fabinho Tu já bateu tua meta Passa já, né, Robin? Patente tá muito longe Já, já bati minha meta Então vambora Patente tá muito longe, B Não dá um Tick Nars Tick Nars Tick Nars é você Tem que ser o seu próprio time, Tick Nars Mas eu não tenho meu próprio time Fala teu nick aí, William Qual que é mesmo? Eu sei teu nick, velho É um nick de maluco William é maluco É Aux1, não sei o que, não é ele? Não sei Eu sei que é um nick de maluco Chama aí, Z-Trip Ô, fala teu nick é Z-Trip Tô ouro 1 Ouro 1 não dá, William É, ouro 1 já dá Ouro 1 não dá Caramba, vocês não tão pegando os ensinamentos que eu tô dando aqui nessa live Não, cara Meus seguidores são tudo safados Como é que tem ouro 1 ainda? Tu é safado Ih, não dá pra jogar com o Choke não, mano Pirrocoçauro Sabia, olha lá Pirrocoçauro, velho Olha o nick dele Dá pra jogar comigo Mas com os caras não dá, William Eu tô top 1, mano Tive que pegar, né Pra pegar os desafios Ah, você já tá top 1 já? Deixa eu ver Ai, tu não tem nenhuma outra conta não, Robin Pior que não, mas posso tentar arrumar, mano Não, não Vamos jogar Vamos dar um jeito Depois nós dar um jeito, quer dizer Eu sou do chat E aí, safadinho Ai, top 1, meu E aí, William É o chat Amigo Fiquezinho Vamos jogar com o Z-Trip Vamos jogar com o Z-Trip, então Tá a elite do pub, né Pra gente ver Sente desgrindando, William Aí tu vem depois, entendeu? Porque agora a gente não tá mais pelo grind fofo A gente tá pelo grind Mas não aquele grind de ficar em casinha A gente vai tá grindando Só que buscando o kill Vambora Z-Trip Z-Trip Alguém chama o Z-Trip aí? Z-Trip ou Z-Bad? É Z-Bad Z-Bad Eu chamo Eu tenho ele Z-Trip Star É esse aí? É Deixa eu puxar Mas agora eu vou ter que chamar o Luizão Não vai ter jeito Tem alguém acima de diamante Diamante 5 não Platina 5 pra cima aí Alguém? Mano, na mão O Luizão tá Eu vou chegar nunca aí Tá se sentindo humilhado aqui já, mano Tá se sentindo humilhado, Luizão? Não, vamos jogar, Luizão Eu também Tô me sentindo Vamos jogar, Luizão Ah, agora eu não quero Ah, não Tu vai lançar da pilantrinha, né Pô, o cara tá chamando Deus e um milhão pra jogar, mano Marra, não me chama, tá ligado? Não, ô, Luizão Eu quero que você me entenda Tenta me entender, cara Você tem que tentar me entender, Luizão Eu tinha falado assim que abrir a live Que ia jogar com alguém do chat, entendeu? Alguém Tá suave, tá suave Tá tranquilo Tem que ter alguém do chat nesse squad, velho Tem que me entender Tá tranquilo A galera me ajuda pra caralho Olha aí Eu sei que você me ajuda também Mas, pô, você tem que entender Que a galera que me ajuda também Quer jogar com pico Tá tranquilo Não, tá tranquilo Vai seu trabalho aí, mano Vendo um jeito Eu já tava se sentindo humilhado Ô, GB, vou Fala tudo, Tioque Vou dar um jeito de caçar alguém pra jogar aí Galera aqui Vai Mano, quando nós der uma desgranadinha Eu te chamo, Tioque Pessoal, Luizão Pessoal Eu pedi a conta aqui pro meu editor Se ele me responder a tempo Eu te chamo Tioque Até bem, rapidão GBZera O que tu usaria? Duas memórias de 8 a 3.733 Ou 4 de 8 a 3.733? Duas de 8 Duas de 8 Duas de 8 Duas de 8, Renato Dual Channel A 3.733 A não ser que você precise fazer algo que demande muita tarefa ali Né? Aí você usa as 4 de 8 Aí você usa as 4 de 8 Mas Se você não faz nada Só joga Quando você tá jogando Você não faz mais nada Além disso Essas duas de 8 aí Talvez no futuro Valeu o Safadinho por ter seguido Valeu os compartilhamentos Os likes Galera Os que estão presentes aí Mais de 40 pessoas Agradeço de coração aí Mano Todos vocês Lembrando galera Que tipo assim Eu não sou muito de comentar sobre isso Mas Quem puder ajudar na metinha aí Da reforma Véi Vou tá agradecendo demais E Vou tá fazendo O possível aí Pra gente Conseguir É Bater ela Pode crer Seja nesse curso que eu tô fazendo Nesse aulão Seja nas gameplays Como que vamos Marcar assim no mapa Marcar o avião Você clica o alt Guilherme Clica o alt E vem ó Clica o alt O clique de mirar Botão de mirar Quanto é? Um time só? Um time só Eu vi só Cara eu tô do outro lado da rua Teve um que tá passando por um restaurante Dois não restaurante na verdade Tá O cara tá parado no restaurante Vem galera como é que desabilita L18? Ambas? Porque o... Atalhos de tecla, tá? Atalhos de teclado, esse bagulho Lá na configuração, velho É legado que é o... Que isso, mano? Essa porra me acertou, mano Caralho, meu irmão O cara me rebentou Sei lá, ele Pegou de jeito o cara? De jeito Acho 418, tá? Entendi Mano, o cara me rebentou Olha Esse maluco aí, tá? Esse maluco aí me rebentou Ele só me acertou o Kappa, viu? Ele é brabo Percebi que ele é brabo Não, mas ele não tá citado não, mas ele é brabo Ele é manito Onde que ele tá? Tu viu, Luizão? Tava pro lado do restaurante Foi da Casa Branca, na verdade Aqui, ó Tem pegado o 4, a gente tava Ele pulou de lá, já Tempo dentro do restaurante de volta Já vi, não parei dando meu pin Hum, ECR Poxa, queria ter mais CR agora, velho Vou knockar, vou knockar do ECR Ah Onde ele tá? Não vi, esse aí não vi Ele tá perto do restaurante aí, velho Tô muito brabo Tá aqui, ó No meu ping É, usa as duas, Renato Deve ser alguma coisa com a tua placa mãe, tá ligado? Vamos ver se eu vou aguentar sem medo pros câmbios de 2023 Cara, vai ser full foco Fufoco, Leozão Pode confiar Ah, não é possível, meu irmão Não é possível Ele só acerta a Kappa Calma, vou knockar, vou knockar Vou knockar, vou knockar, vou knockar Do que ou por onde? O maluco tem a movimentação, tá? Não é o moleque ruim, não A sua placa mãe deve tá limitando as memórias quando coloca em quad channel, tá ligado, Renato? Use em dual channel que você não vai perder muito A não ser que você vai fazer alguma coisa que necessite de mais de 16GB de RAM Vai colocar a casa ali Aí compensa botar os 3200 Caraca, geralmente puxando Eu tô sem Kappa, Robin, pra te ajudar Eu tô sem Kappa Eu tô sem Kappa Mano, tem uns 3 aqui comigo Tem um Kappa não pra ir lá de daí? Não tem como eu não me ver, tá ligado? Se esse maluco souber que eu tô aqui, ele tá chitado Olha essa câmera, João Mano Tá aqui onde eu tô, na casinha de vovó Em cima dela Dois em cima, tá os dois em cima aqui É a casa de vovó, né? Não, tá os dois em... Bem na beira, diante das casas Pra descer Corri, corri, galera, corri Me salvaram pra caralho Noquei um Mas ainda tem mais um em cima Tem um aqui, tem um embaixo, tem um embaixo Caralho Segura, segura, segura Tô chegando Esse cara tá onde? Noquei Esse da cá tá onde? Em cima A cara é em cima, em cima, em cima Puxando Tem um em cima, tem um em cima Tomou muito na casa laranja Já vi Tomei noque do que a casa laranja Tô no muro, Luizinho Eu não consigo atirar nele Eu não consigo atirar nele daqui Calma, relax Pulou pra casa laranja, GB Tô lá de fora Tô lá de fora Na tua costa, Luizinho Solta, 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 Luizinho Caralho, não Tem mais um Levantou Tá aqui comigo Meu Deus, foi mal Boa, boa, boa Boa, boa Caralho, que susto Alguém de um de vocês ainda me deu um tiro Se eu tivesse soltado, Robin Foi eu, tu entrou aí Ponto Se eu tivesse soltado, tu tinha caído, Robin Não, tinha não, pô Não, eu tinha caído, entendeu? Tivesse soltado Ah, sim, eu caí Tive que se levantar pra ficar no meu repique, entendeu? Show, show, pensou bem O timezinho gostou Tchau, um pizinha, filho E aí, Odonai Todo pra jogar minha mãe, então Só dá ali Mano, eu não peguei estendido aí não, mentira Eu passei 500 estendidos e não peguei Lá na casa laranja tem Caralho Lá na casa laranja tem Caralho Lá na casa laranja tem Tem aqui também no loot aqui, eu acho, pô Ah, Protanotopia Protanotopia Não, eu tava com o outro lá todo errado, vô Tava de bichinha Galera, quem de vocês... Me fala aí, agora uma pergunta importante Quem de vocês aí acha que precisa otimizar o PC? Qual de vocês aí que jogam no pub de PC Que acha... Mano, preciso otimizar meu PC Fala assim Uma pergunta... De... De... Obtenção de informações Opa, eu... Quem mais, eu acho que precisa De... 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 Tô... Tô, quente ... Fsta Pчив mean... Ainda não, só dar uma melhor. Queada, não é? Queada. Otimizar, que eu falo assim, ganhar bastante FPS. Bastante FPS não, mas deixar o PC, tipo, otimizado para jogos em si. Mexer em bastante coisa ali. É o seguinte, o Robinho e um programador estão fazendo uma... Eles mexeram no meu PC, eles mexeram no meu PC hoje. E eu senti uma melhora boa, sabe? Eles estavam querendo fazer uma parceria comigo. Mas eu falei, não, primeiro faz aí que eu quero saber se o bagulho vai ser bom mesmo. Vambora. Tem um bug aqui, galera. Se vocês quiserem... E nisso, ele mexeu... Cara, eu tava precisando de birico, se alguém tiver aí. Depois me dropar. Nisso, é... Eles mexeram, eu achei que... É, eles sempre... Deu uma melhorada, na real, né? Deu uma boa melhorada. Vou birico. Dropou. E aí, eu tava querendo fazer uma parceria comigo. Deixar o logozinho deles aí na live e... Uma... Um cupom desconto no meu nome, tá ligado? Pra galera da minha live aí, ou que passa na minha live, tiver interesse. E otimizar o PC. E, velho, eu... Foi legal. Otimizou mesmo. Parada da hora. E aí, eu... Eu queria perguntar pra vocês aí. Vocês acham que... Vale a pena? Vale, né? A tentativa, né? Não vou fazer a boa depois. É, vamos ficar por aqui. Sabe o que eu tava precisando? É... Bala de cinco. Eu tô com um kit só. Tem cara ali, no meu fim? Eu tenho kit aqui, ó. Tem cara, mas eu tô ali. 3x aí, galera. Vamos colar lá, Luzinho. Cheguei. Kit aqui. Pega aí. Tô pensando de kit, mas tô com o também. Tu tem virico ou... Luzinho? Não tem. Não tem gaspings. Oropa aí. Ô, é H.E. aí, mano. Em cima do morro, velho. Olha, Luzinho. Kit aqui, ó. Outro kit. Cola, cola, cola. Tô puxando o bug. Aqui é um deles. Tô na esquerda também, cuidado. Nossa, eu vi mais dois, mano. Um. Aqui é um, né, gente? Pede. Na pedra. Tem um aqui já me puxando. Tem um me puxando, Luzão. Morri pra caralho. Eu não, morri ou não. Consegui, Luzão. Dá pra matar ele. Abre lá. Dá, dá. Com bastante vida ainda. Abre bem de biel. E aí, Jefferson. Que inveja. O cara puxou pro nosso lado. Cai. Abre. Pô, boa. Tá brigando com o teu time. O cara tava marcando já. O cara tava marcando já. Tá na tua esquerda aqui, ó. Tem um lotado. Corre pra frente. Isso. Tomara o bug da Smoke? Não sei, ô Paulo. Não sei te dizer. Tomara que eu pensava que tava aqui num post, num post na gente, velho. O cara tava trocando antes. Não foi isso? Só. Ai, velho. Robinha maluca esses spray doidos. Era esse cara. Era esse cara. Mas tá acertando, né? Não tem o que a gente falar. Quero só abrir o mano. E aí, você acredita que... Que tinha gente falando que eu tava de macro porque eu dou spray de Beryl e Quatis? É, não. Eu não chamo macro não. Eu chamo maluquice o nome disso aí. Mas eu acerto. Mesmo assim. O cara me chama de maluco na minha cara. Isso aí é a maluquice. Não é pra qualquer um, não. Não é pra ninguém isso aí, velho. É proibido. É a cara do ban. Nem a cara do crime. É a cara do ban. Ah, a cara do crime mesmo. Um spray de 4x. Você vai lá e tá matando o cara, mas a... A... O que eu posso dizer? O quanto você acerta na 4x, você acertaria muito mais. Com a mira e a minha nota, tá ligado? Olha isso aqui. Então... Caralho! Hmm. O Robin teve aulas asiáticas. Nossa, tu meia da esquerda. Hmm, da esquerda. Tá 6. Tem que desmocar, Luizinho. Caralho chegando. É, ele. Dá tempo. Se ele não tacar nada, dá tempo. Ele vai tacar. Tacou. É. My bad. Já era. Era do mesmo time, mano. Os caras jogaram bem. Eu não fiquei nada triste, velho. De jogar. O que complicou mais ainda foi um cara pressionando a esquerda, mano. E aí, aí, aí. Ó o bad, hein? Fala, Luizinho. Aê. Luizinho, Luizão. Oi, CB. Hmm. Tá tendo treino já ou não? Tem ninguém na vez? Do quê? Da aula? Fala. Da aula. É. Tem ninguém, é. Hoje ninguém... Ninguém marcou. Eu tô metendo live. Quer mexer? Ah. Você já começou a live já, então. Não vi. É. Então, beleza. Tá no esqueto. Eu esqueci de marcar lá, mano. Foi. Ah. Não, mas tu nem precisa marcar, não. Era só falar comigo. Não, mas aí eu mexer, entendeu? Porque agora eu tô de boa. Mas bora... Bora jogar. É. Jogar amanhã, então. Amanhã. Amanhã não vou estar aí. Amanhã eu vou estar a capital. Vou estar atendendo. Cara de negócio, né? Valeu, Alex. Compartilhamento. BB, esse fone aí é muito caro. Cara, esse fone... É uns... Por volta de 200 reais, Leo. Mais ou menos. Cadê o Robinho? Tá por aí ou ele vazou? Tá lá, ele tá voltado. Ele tá... Robinho tá aí. O Robinho tá aí. Maricabou uma vaguinha. BB, 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 BB. Beleza, o champ. Vou dar um preminho na... EDM. Esse meu é o KZ-ZS10 Pro. Esse KZ aqui, meu. O Gai! 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 Dá calo aí, GB. Vamos... Vamos palar esse mesmo. Parou no game? Cara, não. Não muito. Sabe o coronel Zara? Quanto a placa de som mesmo, é uma da Creative USB. Me mandaram 50 no Pix aqui, eu não sei de quem foi, véi. E agora? Faz house. Meu Deus, véi. Abriu o paraquedas muito em cima. Ah, foi você, Paulo? Não tenho noção de onde os caras vão cair. São doixinhos. Vai bem aqui na ponta, aqui na esquerda, a gente vem puxando devagar depois. Marca a data. Beleza, me fala a data que você... Você pode, Paulo. Eu vou te botar no grupo, aí você... Eu vou te mandar o calendário também. Aí você marca lá. Beleza? Eu vou te dar o quadro aqui. Fica aqui já mano Preciso Tem cara aqui mesmo rapaziada Pô, que isso? Vamos na calma Ajuda ai eu, alguém? A dúvida é me agrede Tô indo, tô indo Luizão Agora é bom, tá? Da praia da casa Amassei um aqui já Na frente ou do bagulho que onde eu to? Oi Na esquerda Tô ouvindo Tá ai na frente ai Robinho Tá mesmo Tá em cima véi Morri galera Eu morri com uma lotosa na massa Pulou Tomou muita bala Freno Tu viu né Luizinho Na tua frente ai Do lado do Jarro Na tua esquerda Ajuda o GB Ajuda o GB Morri lá Doisão aqui Cego Graças a Deus o cara pinou tá? O jogo travou? Ou tu acreditou que tinha matado? Pfff, o que? Ai, deu um lag pra mim como se o jogo tivesse travado Não Era o time do Delice É, é Na passada nós matamos isso também Que que você tem a dizer sobre Que? Sobre a otimização Melhorou o GB ou essa balela? Deu uma melhorada Se eu falar que não deu uma melhorada eu vou estar mentindo Mas eu vou esperar pra Durante um tempo É, durante um tempo Uma calma que precisa É, é Não vai ficar não Confia Porque o meu PC ele é assim No começo ele fica de boa Vai ficando mais lagado Mas melhorou, velho Se o seu jogo tá mais bonito Se tu quiser colocar o O teu jogo no Ultra Igual ao Poem, mano Pode pôr O PC explode Eu uso, mano Quando eu persegui o PC O pessoal não costuma dar spray com outras miras Só óptica e holográfica É, galera, até uso ali Desativada A3 A3x Não Ele não tá bonito? Ah, é Bonito só eu, rapaz Bonito é tudo, velho? Vou de exemplo Bonito você viu, rapaz Vai Mal vacilão O cara meteu o RJ em mim ontem Você viu? Toma assunto Você viu o GV? Quem? O cara meteu o RJ Falou assim Amanhã eu mexo Eu não sei qual amanhã que ele falou Depois eu mexo pra tu, mano É Tu é Tô Correntando Leva o coração não Não, não Tô elégio Cara, eu até gosto de dar spray de 3x Mas mais que isso eu Não acho que vira, entendeu? Era só um time que tinha caído aqui? Era dois, brigaram separado, tava brigando separado os caras Mataram Só morreu quem merecia né, essa é a verdade Exatamente Pesado Pesado É mano, concordo Mas isso é um ponto que todo mundo tem O GB também se estressava com essa parada Que? É normal, quando tava pelo top 1 Eu vou de acordo com o play, se a play tá indo bem, o ponto vai de qualquer jeito, não adianta O time aqui tá bom, viu Só Ó, compensado aqui já é aqui, ó Passaram aqui, ó Mano, eu aceito, mano Eu já tô já Eu não iria morrer, não Só que eu caí pra uma lotada Aí eu morri Não, a 6-6 até é de boa pra dar spray É, agora Doisão fica quietinho Pode que a gente tá rolando na tua card aí, ô Doisão Oi Me pararam Me pararam Os caras aqui é problema Já me viram e me deram tiro Já Problema Filho Como é que já vi 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 Nem fudendo Não Cadê vocês? Chegar Eu tô franqueando as fotos do maluco aqui Ó Eu não meio bem aqui, velho Pô, tinha uma gasada do meu lado, cara Brincadeira, o arco inimigo do rei, cara Eu tinha que matar esse cara Ah não, mano O cara, mano Que escovarde Vai, vai Explode o gasado Igual eu fiz Igual eles fizeram Ah, não Não, não Ah, vim pro lado de fora do muro também Não meio, não meio Que delícia, Luizão É assim que eu gosto Mais um no mesmo, Luizão Duvido Tá bom, tá bom Exemplificou Exemplificou dois Um só Mano, eu falo Eu falo Tem um Kappa naquele cara ali ainda Eu tava mutado Eu não escutei não Eu só fiquei de exemplo Porque os caras usaram de recursos E derivados no jogo Deu agora bem Ah, mano Tava postando só vinho Um Não vi o do muro Com o estrepão um já tá safe Já Tava postando só vinho Um Não vi o do muro Com o estrepão um já tá safe Pera aí galera, rapidinho Tá tudo a mão Que eu vou ter Alascom o coração Elascom o coração A tu tu Pra mim como faz O que é teu arqui-inimigo não? Aquele cara ali? Seu rival? O que é teu arqui-inimigo não? Aquele cara ali? Aquele cara ali? Rito, não valia nada, mas era o preço Porro Mano, eu tenho que ficar com essa parada na minha cabeça Pra mim começar a abrir, atirar antes de abrir, tá ligado? Tem que abrir antes Começar a atirar bem antes de abrir, mano Aí tu abre e o cara tira Tinha matado aquilo ali Tinha matado aquele cara ali Tu abrir, abrindo, o cara tira É, eu abro, eu vou ficar quieto Porque se tá em live eu vou... Sabe, Dirlane? Valeu o compartilhamento Que é o Robinho Robinho de bebeiro, você sabe muito bem o que eu vou falar Eu não sei não, eu nem quero saber, pelo amor de Deus É, não precisa se entregar agora, filho Preciso, não precisa Guarda, guarda, guarda pra vocês Tá entretendo errado É, não entretendo errado É, não, começa o ano com o pé esquerdo Tem dois times aí, hein Vai pro outro que eu tô no meio, Robinho Vai pro outro que eu tô no meio Já tô aqui Caíram aí no... Ih, tem um atrasado, galera Não, não consegui pegar Mostra pra ele lá Tem quatro cara aí no spread, galera Só vocês aí Só vocês aí Só vocês aí Eu tenho que descer? É, eu vou... A ciência eu já não tenho Você vai ficar ali Tem um compensador de AR aqui, se alguém quiser Aceito Pega aqui meu já, velho Eu li de três aqui, ô, Luz E aí, Diego? Pega ou não pego? Pega ou não pego? Eu pego Pega ou não pego? Dropei um abriru aqui, ô O... The bad straps fried stores Demais Fá, pra você demais, velho Demais, demais, muito Super ocupado Pega ou não pego Só gerar mesmo Ele matou Ai, ai, ai Vai jogar de 2x, vai Vai, Robinho Vou pegar a mira aqui, já, velho A ciência eu já não tenho Mano, sabe o que é o pior? Nessas cantaroladas que eu dou O Facebook quer me... Na esquerda? É nada Hum, vou rebentar Não vai ter jeito Tomou no botão Tomar uma lá São dois no prédio do meio aí Pelo menos Tem comigo, rapaziada, me ajuda Luizão, onde é que tá, cara? Eu estou, eu estou Agora que deu Tem dois, rapaziada Vamos, deixa eu ver Tem mais um só Toma, deixa eu ver Tô aqui no prédio comigo já Tomou muito, Luizão Quantos, quantos, Z-Tripp? Boa, Luizão Comigo, no prédio, aqui dentro Quanto, aonde? Segundo, primeiro Bora, bora, bota lá, bota lá Três comigo Comigo, comigo, Z-Tripp Ah Nice Mataram os agiotas Mataram os agiotas Caralho, eu joguei Eu, eu vou Matei dois aqui ainda Porra Peguei Eu ainda peguei uma aqui Tô com seis Olha o loot dos três aqui Olha o loot dos três aqui Que bonitinho, mano Tem verdadeiro praquilo Que bonitinho Esses loot aqui, mano Fruto do meu desempenho Porra, isso aí Que cê Cê tá doido pra receber um elogio Tá ligado? A GBzeira vai ficar calado Caralho, não Que isso, Luizão Tu jogou pra caralho, meu irmão Porra Tá maluco, meu irmão Filha da mãe Rebentou Pô, arrebentou, meu irmão E aí, GB Até agora tá liso Tá suave Até agora tá liso Até agora Até agora Não é que eu não confio em você, ô Robinho É que eu não confio em ninguém Aí tu gostou Prazer, ninguém Agora, pô, agora Não, não O Luizão foi de zero a ser muito rápido Se ele morre ali naquela estrepância ali E nós morre aqui Eu ia falar no ouvido do Luizão Ô Luizão, o que que tu tá fazendo Nessa delega aí, Luizão Eu ia jogar tudo em cima de mim Sim, dá bem que ele está Eu falei assim, porra Tem que garantir Por isso que eu já falei Cachiu aí, meu E você me deu O pior amor do mundo Vou jogar de 2x essa Oh, eu quero, mano Tem um aqui, porra Eu vou pegar Eu vou pegar 2x a meta do God Ai, porra Que susto, mão de alfa Vambora Você sabe muito bem Agora o Javi não tá pelo grade Você sabe muito bem, né, GB Ah, onde eu faço O que, tu quer me ameaçar? Eu não sou de fazer isso, não Tu quer me ameaçar, então Você tá querendo me ameaçar Você sabe muito bem Tu tá querendo ameaçar, bandido Você sabe muito bem Do tempo que eu sou Tu tá querendo ameaçar, bandido Vai tá na minha mão aqui Minha arma Vai, tu me nocar aqui Eu te drogo Ah, não, GB Vai, bora Valendo, tá valendo Me nocar ou drogo Do que você quiser, porra Medeiro, doido Parei, parei, parei Quer mais não Não tem kit Quer mais não Doido, não é esse porro, bai Isso é doido Eu não acertei um tiro Na movimentação do moleque Tem que reconhecer a hora Que você é ruim, entendeu Carabéns Limitação todo mundo tem Foi sorte, saca Foi sorte, eu tava na vantagem Ali do pixel Cara, vou procurar arremessar São duas smokes, sabe Vamos rotar? Eu preciso de kit, mano Eu só tenho um kit Tô com três, eu te drogo Vou jogar até minhas bandagens Pra não gastar Pega o carro Já que tá perto aí Opa Se bem que tem dois carros aqui E você me deu Vamos pela base ali Pelo gás Beleza Não, não, é outro Esse aí é outro Aqui de trás Bruto do meu desempenho Assim Eu já não tenho Hum Você teve Eu acho que você tem dois carros o site vivo ali era meiuca vamos ver eu vou machucar ainda que a pouco e é capaz de eu já não tenho vermelho a muda o meu p3 é que tá multado e a bala comendo tem gente não sei não mas a mirância ela tem que acontecer tem cara ali naqueles campões ali da década de garonges é o pai disse meu muito ocupado fala aí é o que eu quero dizer eu não sei não tá legal que a gente tá querendo aí conversar não vai nem tá aí eu acho que tem cara na casa de garagem mas não tá legal o fã não tá legal mas aí mano tem que ter aí nós não é psicólogo o bicho na hora de falar besteira pra caralho e criar confusão generalizada ele sabe eu vou colar lá vou colar lá hein fica cravado a bem pra vai pra vai fazer um robinho vai colar vai colar já colher é outro time é outro time nossa aonde 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 dentro da casa dentro da casa em qual lugar na no amarelo é o andar filha da mãe no primeiro foi mal ouvindo aqui luizão reclamando complicado esse cara aqui é complicado eu caio os caras que tá aqui no vez de me salvar eu te salvei arrumando um nó tu dá um nó que fica gritando igual uma mula e não dá carro robinho foi mal aí ó vai o próximo a vez salva não não e não quer os pais não é um recuado nossa eu morri Cair com a ganha na mão. Cair com a ganha na mão. Uma varandinha. Só volta, só volta. Quando der. Peguei granado. Dei um tiro no peito dele, mas não caiu. Desceu e foi para as caras. Tá me falando da sua vida, tá? Se tiver muito ruim, pra eu clicar tua vida. Vai aparecer na janela no segundo andar. Tá. E tem um no segundo andar também. Eu vou restar, vou restar. Não são muitos caras não, tá? Não, só dois. Não, pega não, pega não. Tem kit aí já mesmo, só tem um. Tem, tem. Ele recolpou para a casa de trás, ele fechou a porta. Eles aí. Tá me mandando debaixo. Nossa. Primeiro andar ele tava, Robin. Nossa. Tá dois, né? Curaram. Acerto. Noquei um. Curando. Gás três e vai bater o quatro lá, velho. Dá para a gente perder tempo aqui não. Isso tá. Um, dois, um. Ele sempre quer escutar. Impressionante, velho. Tem que clicar em rins. Tá a mira, hein. Ui, eu tô safe. Tapaia só rápido. Tô cainho. 40 segundos, vai. Já puxa o carro lá o outro, o outro de vocês puxa o carro. Vou puxar. Paca que tem carro que na garagem eu acho. Não, pode relar aqui direto Pega a cura aí que eu tô sem, hein O cara também não tem, mano Eu peguei tudo, vem, Luizão, dá esse vídeo Vai relar no bandelho, cara Eu morri, vai, vai, relaxa Não, morri não Deve estar perto, só Assim, se eu já não tenho Beleza, capa Não, eu ia batir também Rápido, rápido Rápido Eu tô sem capa, viu Eu tenho capa é um de vida Sempre, sempre, sempre Ah, tamo sim Ali, 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 ali Ninguém Ninguém tá na fresca? Dois caras Vamos jogar, vamos jogar Vamos jogar Mas tá E por que que você quer saber que não tá na fresca, safado? Ai, ai, ai Loquei o da pedra Loquei o outro da esquerda Loquei o outro da esquerda Rebentei o outro da pedra Tá pelo tron Cadê meu time? Tô indo Tá dando tiro na smoke? É, tem um cara caído ali Correu pra baixo Correu pra baixo Correu pra baixo Eu vi um que correu pra baixo, o outro eu não vi não Eu vi Vai, Luizão Não tô no repique Passado Passado Joga uma boa Insta Vai dar uma aguadão, hein Mandou isso Vai tá de coisa pra tu aí, Luizão, se tu puxar Agora não vai não Boa, boa Eu vi, eu vi Acabou já Já foi Ixi Mano, deixa eu ouvir tá pegando, hein Se essa porra pegar eu vou ocupar o Luizão, mano Oi? Se essa porra de deixa eu ouvir pegar eu vou ocupar o Luizão Mano, eu nunca consegui ouvir, mano O da hora é um deixa eu ouvir, meu irmão Mano, clica a porra do botão de mute e muta É Caralho, se tu não consegue ouvir, compra um fone melhor e escuta Porra, melhor Meu Deus Mora nos Estados Unidos, não consegue ouvir, carai Compre um fone Beleza Pra tu escutar Tem tudo a ver agora Claro, ué Mano, é claro que tem tudo a ver O cara compra um fone que aqui é mil reais e lá é cem dol É Aí você tem um ponto, aí eu fico quieto Porra Tu não consegue ouvir Aí ficoi Porra Puxa Puxa Você acabou de falar, mas você acabou de falar aí, velho O bagulho de inventar história aí, velho Você tá doido, velho Tá onde? Tá onde? Falou na live aí, velho A hora de inventar história Mas da hora de criar confusão, ele sabe E agora tá tristinho Da onde eu criei confusão, cara? Criou muita confusão Teu cu, velho Ontem, ontem, velho Você foi o maior causador das confusões O que eu fiz ontem? Tudo Ué? Ontem não, ontem de ontem Não fiz nada, velho Fiz nada? Como eu não fiz nada, pô? Fez o Robinho brigar com o pilantrinho Ah, fui eu que fiz Entrou em assunto Exatamente Entrou em assunto que não era pra ter entrado em live Pra ligar mar É tudo Você foi o causador de tudo Não joga por aí não, Robinho Não joga por aí, eu acho não, mano É, ele não joga não mesmo Eu não respondo pela boca dos outros Não, então Mas você responde pela sua E você falou bastante merda Foi isso mesmo que eu tô falando Como assim bastante merda? Eu falei uma mentira? Não, cara Você tem que saber reconhecer o momento de falar as coisas Fabrício Não, ok, não Tá bom falar merda Eu não tenho que entender a falar nada Puxa o carro aí, Luiz Bora bater no outro chip Ó, Brice Tem verdade que ela não tem que ser dita em certos momentos Vai, joga pra esquerda Joga pra esquerda Esse skip tem gente Esse skip tem gente Joga nesse skip aqui Joga na negativa ali Tem mó pedrão ali no negativo Fazer, mano Tem gente no outro skip aí Para no compound então Troca no compound Vai no compound não Bate aí C, cara Vai no passeio Dois em Passa nada aqui Um lado de fora aí Parece Não, tá, é safe No cara um deles Eu acho Vai passeio, filho Vão ter que vir também Tem HE no meu loot Pega aí Você não tem colete ali, Robin? Tô cego Atrás do skip Onde você tava aí, ó Tem HE aí Seu lado esquerdo O cara te puxando pela esquerdinha Andando still O cara caiu Quando acontece isso Eu vou avisando o que é A bala na sua frente A bala na sua frente O que é Quando acontece isso Pega de novo Tenta matar ele logo Tenta matar ele logo Ele tá montado, filho Ele tá montado Não adianta Matou Boa É que eu não faço nada Mas, pô Tem carro aí Tem carro no gás Tanca um pouquinho Pega ele Demoga pra frente Oito segundos É, aqui na direita Aproveita pra ir pra safe Aproveita pra ir pra safe Tá cozinhando alguma coisa Tá cozinhando alguma coisa pra atacar ele Tá aí Vai ter que comer esse cara, mano Não dá Eu só morri Ó a vida que eu deixei esse defunto, véi Deu muito mole, véi Se tu não se espota É, acho que não é verdade É pra ter ouvido Tua cal Fui dar tiro naquele cara lá Tipo assim Mesmo que tu mata aquele cara E eu ia ser aquilo O cara ia te mirar E te matar depois Ia dar mais nada Preferiu aquilo Do que ficar vivo É Faltam quatro números do Bingo Pra eu completar tudo, galera E vocês? Já completei já, meus Bingo Peguei mais 12 A dancinha do Bingo é da hora, véi Oi, GB Quê? E a B, tá aí? Oi Como é que você vê a quantidade de horas que tu tá fazendo? No Face tem como ver, tá ligado? Ah, tá Não, tô falando direto pelo OBS Igual os trem lives que fica ali, sabe? Ah, lá embaixo Ah, tá ver Valeu Ai, vontade de ir banheiro Segui aí, já vem Moçando os caras perto aí Isso é uma vacinação, véi Um lado Não, acho que a passagem é Uma vacância É Ainda que é Não tem uma vacância Um lado Não tem um Ah, não tem uma vacância Não tem um Como diz, como diz o JBL, Rossanei. Que belezinha, né? Ó, Vastelão esse cara. Oi, JBL. Oi. Como é que é a situação aqui de Rossane? Oxe, um cara só... Mano, que que esse cara? Deixa o meio do Robinho pra eles. Lá ele. Olha isso aí que eu queria ouvir, né, Rabi? É, nós pega a direita, nós pega a direita, nós pega a direita aqui. O meio do Robinho é todo deles. Lá ele. Vou pegar o carro pro craché por trás. Por trás deles não. Eita. Ah não, dá pro craché pro lado do... Tem um cara aqui preso, galera. Ah, aqui. Ah, não. Ah não, ele quer escutar. Ele quer escutar de novo. Ah, tem um cara aqui embaixo de nós, velho. Já que ele mutou. Ah, os mula. É, os mula. Escutou agora, Robinho? Robinho não. Cruzão. O quê? Escutou? É que você instamutou. É que você instamutou. É que você instamutou. Escutou foi bala. E agora você instamutou. Opa, só... Opa, é. É, eu vi. Mas só o que eu fiz na... Mas só o que eu fiz na passada ali, eu acho que você não fez em quantas partidas? 10? Que isso, cara. Caralho. Que moto. Oh, pera, vai. 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 Das costas. Das costas. Em moto. Não doido, velho. Ai. Caralho. Orra. Caralho. o cara comeu a mente do GB vou querer cara, aí GB que que foi isso aí porra vai me amar a sua não, a gente percebeu eu queria tá bom né mano já firmei a gracinha, fiquei 3 dias 2 dias aí no top 1 agora já posso cair já ficou um dia né um dia e pouquinho, quase dois é? dois vai ser até uma ontem tu viu né, que o Bial tinha te passado né é, ele passou, por isso que eu tô te falando pô, fiquei no top 1 fiquei no top 1, mas um, dois diazinhos fazendo graça o top 1 do EU tá com 4 mil pontos feio como é que pega os pontos dos caras lá em geral mano, é tudo alto, tá ligado? o top 100 lá é 3.525 o top 100 só tem mestre, então basicamente é isso 100 e até o até o 400 até o 300 é todo mestre, sei lá mas é que aquela coisa não tem que comparar o top 100 lá é 3.525 ó 하sses, gorilla bände… tá o nasal What? os paulens não tem mais, mas coisa tem… Vamos lá. Vamos lá. Voltei. Tava falando mal de você aí, Robinho, mano. Não tô. Não tava fácil. O sujo falando normal lavado, tava. Hum. Lavar muito. É, pular é bom. Pera. Pular achando o menor. Qual foi? E eu nem falo quem foi. E ainda chega. E ainda chega pensando que... É, tá ligado? Chegar na dívida. Fazendo de desentendido, tá ligado? Desse jeito, mano. Daquele jeitão, mano. Olha ali, ó. E ainda confirma ainda. Que moleque é sujo, velho. Eu nem sabia do que vocês tão falando. Tem que confirmar mesmo. Não. Ele venceu essa aí da ponte. Ué, tava mutado? Tem um cara aqui? Não, só pra moleque lá. Ai. Não, faz fio não. Eu não quero nem um pouco, velho. É, eu não quero. Quem quiser aí, velho. Mas tem quatro caras comigo e eu não tenho. Caiu o resto. Aguenta aí. Pô, cê gosta de cair em cima dos caras, né, velho? Eu tô saindo, correndo aqui. Tem um M4 aí, não? Aqui não, Luizinho? Não, não. Eu tinha pegado ali, né? Ô, Luizinho, cê vinha insta em mim, cê me salva, Luizinho. Vou fazer isso. Fazer o seu milagre. Tem cara clube de você, Luizinho? Ô, Luizão. Não tem. Eu morri, o cara pulou pro lado do Robin, não. Eu não quero um amigo dele. Eu só não finalizei que era o Yago. E porque eu também ia morrer depois, né? Mais de um time. Valeu, mano. Muito obrigado, mano. Eu devo minha vida a você. Eu não tenho... GBU, tu é errado, GBU? O quê? O cara é meu inscrito, meu sub. Eu acabei de knockar ele. Cê acha que eu tô errado de ter poupado a vida dele? Eu acho. Tu acha? Aham. O Mar não tinha como. Se eu finalizei ele ia morrer, pô. Tinha maior tropão ali comigo. Eu acho que eu fui esperto. É, não. Pensando por esse lado. Eu só quero uma Rzinha. Eu também. Eu tô de VSTS e M204. Esquece, pico. Não é o ponto. Eu quero como melhor do que esse. Eu conheço uma pessoa que joga com isso. Ah, mas essa pessoa é maluva, GBU. E é mod da PUBG Brasil. O do DH. PSS e M204. Eu já tô jogando com isso. É, eu não sei pra quem tá tentando mentir não, mas tá mal. Não, mas eu já conheço. Nem vi, velho. Nem subi aí. M4 e o caralho é fácil. Para no container do meu ping. Um dentro da delega também. Um no container do meu ping, um dentro da delega. Tá quase ganhando você. Ah, para, mano. Para. Para de show, mano. A Xuxa é loura. Olha, eu tô seco aqui em cima. Para mim não. Uma porra, trazer. Acertei essa água aí. Para. Toma cuidado, fude direita. É só esses caras aí. Vou falar. Lanquear. Vai, tu cai. E aí? Ah, o brabo tem nome aí. É o que? É cheater? É esse mesmo. É nada, não é nada. É não, é? Os container aí, ó. Só evita cair, pô. Espera ressar. Pode fazer isso, né? É para cá, gente. É para cá. Tô fechando mais. Tô fechando mais aqui. Tô fechando mais aqui. Subindo. Subindo. Tem mais. Aí, Robin. Não tô vendo. Acho que acabou. E aí, crio? Tem, tá aleatório. Opa. Tem, tá aleatório esse cara aí. E aí, mano? Não vou falar contigo não, pô. Fala com ele, gente. Fala com ele. Ô, cc, 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 sei lá, teu nick too. Tá ouvindo? Cadê o loot dele? Cadê os amigos, meu mano? Fala com ele aqui, já viu? Tão na fábrica? Só tem um vivo. Beleza. Tá na fábrica, galera. Caralho. Deixa eu falar com ele. Fiz um. Caralho. Fia só uma R. Bora lá na fábrica comigo. Vem jogar que saberia o aí, tamanho 4. Caralho. Vai deixar o Beirão na mão dele, ó, GB? É, ele quer, ué. Dropa aí. Não dropa munição aí, que eu te dropa as balas. E meu estendido também, viu? Que é safado. Não, o estendido deixa pro pai, né, cara? Não, não, não. Vou botar no DMR, eles não. Aqui, ó. Pode pegar. Pode pegar. Mano, eu acho que tá com a gente aqui. Eu preciso de um capo. Só veio esses dois caras. Então, Fábio, é... Olha o M4 ali. Só veio eles dois. Tudo veio o desempenho. Vou te mostrar. Mano, o jogo não quer me dar kit. Eu tô caindo toda hora. Porra. Mano, tem rolou atualização. Eu vou te mostrar aqui. Um neném com carinha de malvadão. Big Dead. Agora, na real, eu vou te mandar no seu WhatsApp aí, que é mais fácil. E olha lá. Esse cara aí sempre atualiza as coisas aí, pra tu... Sem ficar por dentro. Ah, não. Fruto do meu desempenho. Fábio. Mandei lá no seu... No seu... Seu WhatsApp, sons. Falou no AU aí. Au. Qual foi o bagulho? Fiquei falando no AU, cara. Lá, cara. Tô ouvindo alguma coisa, mano. Esse doeu. Acho que foi tu, GB. Oi, GB. Porra, não sei como que eu falei no AU, mas... Tu falou. Eu ouvi aqui. Achei que fosse o cara querendo se comunicar comigo, pô. É, pô. O cara é maior. Passa do meu lado. Eu puxo a arma e aperto o Jota. Ele fala que alguém tá falando com ele, mano. Mandei, que doido. Cadê, cadê? Tem que pegar o carro. Eu preciso de kit, mano. Zera kit nessa porra. Já caí 510. Olha tudo que tu merece, entendeu, Luizão. Não, na moral, depois... Tudo que tu merece. O pai jogou, jogou o bagulho. Falou assim, ele não vai jogar bem mais. Fez a macumba dele aí. Isso. Desculpa aí, cara. Mas deixa eu jogar aqui, mano. Não, não. Quiser que tá aí, eu não ligo não, velho. Não, mano. Não, se tu quiser que tá aí, eu não ligo não. Brincadeira, o abedinho tá na pressa aí. Vou tirar o bagulho de abedinho, ó. Mas se fosse a tua, ele ia tirar. Mas ter certeza que se fosse a tua, ele ia tirar. Ah, ele ia tirar. Caraca, que isso, velho. Ah, então se fosse alguém que tá aí, vai falar bem, né? Eu não sei de nada. Nem eu não sei de nada. Não sei de nada? Ah, entendi. Engraçado, né? Boa noite, Rebés. Acabei de chegar da academia. Como vocês estão? O Robin pegou o top 1. Pegou, velho. Pegou o top 1. Enfim, Williamzão. Boa noite, mano. Engraçado. Muito, né, Flávio? Muito engraçado. Muito engraçado. Ah, o João quer ver, tá? É, eu só roubo esse carro aqui, mano. Eu sou apaixonado por ele, entendeu? E esse eu já não tenho. É sério, mano. Eu às vezes só usei ele. E o que? Você me deu o pior amor do mundo. E aí, você me deu o pior amor do mundo. Eu dou-idi-idi-idi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bate naquela casa, pega uma certa velocidade, dá drive e bate, tu vai pro control 2. Ou se tu quiser deixa eu fazer isso, muda aí agora. Eita, me estrapei. Estrapando. Dois caras dentro do... Opa. Tem cara aqui, tem cara aqui, ta cravado. Dei capa nesse cara. Não tá fazendo nada. Caralho, era dois caras aqui. Tem outros, não tá ligado. Falta no outro galpão. Fazer uma smokezinha agude. Nossa. Tem meu autob. Morrei. Meado no muro. Muito tiro. Mano, que que foi isso? Eu entrei, velho. Mano, eu entrei na casa. Tinha dois caras, velho. Dois caras. Se eu soubesse que era dois caras eu não entrava. Eu vi só um, tá ligado? Tinha dois caras. 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 Provavelmente já tem org, só não tá exposto ainda, tá ligado, Fago? Tanto esse time do Vini aí, quanto... Que que é outro? Já volto, galera. Pegar uma água aqui. Hum, hum, hum. E a chuva ela não para, filho. Agora... É. Remission humanities. Então... É. Bem-vindo. Pensiones da República. Está marcado? É bom só não quando a gente morre né, aí não é tão bom. É ruim morrer. Já morreu já? Já morreu já pra saber. Já várias vezes. Não. Entreteu errado, mas aí... Não, 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 eu só queria, eu esperava pelo não já. Mas você queria falar isso, não era? Não, eu falei já esperando não falar, tá ligado? Porque eu não ia falar, porque hoje é meio Robin Taylor. Tá, tá, já sei o que tu ia falar já. Três caras na esquerda. Meu irmão e Jimen aqui atrás, aqui ó. Pegou a... Meu pegado ali ó. Está armado, ó. Ficando o cara aqui pra baixo. Tem um cara aqui também. Só um M4 pra fazer feliz. Tem um cara aqui embaixo Robin. Embaixo onde eu tô? Tô pingado. Só um cara aqui. Mano, eu tô sem arma. Tô sem fuzil até agora, mano. O que tá comigo aqui? Cara close aqui no meu ping. Nas costas puxando. Negativa. Tem um close comigo. O cara dropou. Comigo aqui também. Não dropou, não dropou o Luizão na esquerda do Luizão no meu ping. Tem um cara já na frente. Mano, eu vi esse cara e fiquei com o número do 3 que tava em cima dele, mano. Ok, esse cara da esquerda aí. Contigo aí, Z-Trip. Mano... Tigo onde Robin? Tava aqui pelas pedras. Tá aqui Jato. Já vi. Ali ó. Eu vi já vi. Ali ó. Vem lá, deitou. Deitadinho. Amassou. Relaxa. Granada. Morreu Matei, matei Só pra certificar que tá morto mesmo Mano, cê acredita que eu vi o... Eu vi aquele cara que eu... Eu falei, na hora que eu falei tinha um ataque na costa Então, eu tinha visto aquele cara, tá ligado? Mas o que que... Seu número tava em cima da... Mas não hesita atirar, mano É assim, não hesita atirar, velho Não hesita atirar, atira A porra Atira, atira É ele, tá ligado? Aí sim Pode ir ver Oi Ah, meu Deus, olha o faro Não, sem medo Sem medo, esse sem medo dele é complicado de acreditar Olha esse cara aí, mano, alemão aí, velho, tira de nós Ué, tu viu? Não, daqui a pouco Ah, tá Esquece não, velho Papo reto Pega pra ele Papo reto Foi um time, né, que rolou aí Acho que foi Que informações são essas, William? Quem te passou essas informações? Vai entrando no lugar Tô de vizera, no meu loot eu tenho... M4 Mentira, acaba... Tô vendo aqui o Sofreno Olha lá Olha lá, já pegou já, filho M4 Ai Entendeu o Sofreno aqui Colete 3 ali Ele não marca, não faz nada Esse é o time que nós quer Nosso time é bom, pô Queria criticar, tem até comentarista Pois é, pô Tem até coach, não tá vendo coach não? Coach falido? Mas tem Que porra é essa aí Que porra é essa aí? Tado Tado Como é que diz? O... O coach faz a mesma coisa que o IGL, né? Só pra saber É Ele auxilia Ele auxilia Ele auxilia o IGL Com experiência Tem Eu sou... Eu sou reserva AGB, valeu, falou Tamo junto, Fábio Não sei nem seguir call Imagina da call Fica Agora você falou Aí, ali sai sempre as news, tá ligado, Fábio? O que você quiser ver, mano Ele tá soltando Mano, só diga uma coisa pra isso Pesado Não, mas errada Eu não tô, eu tô errada Mano, eu quero que atirem a primeira rocha na minha cabeça Não, mas pela primeira vez na vida eu vejo o Fábio falando a verdade Ué Caralho Não, você chamou de mint Tirozão ao vivo, eu pobre Não, eu quero saber uma mentira que eu contei aí Todas, fora essa Quero que eu conte uma mentira Quero que eu conte uma mentira Quero que eu conte uma mentira que veio da minha boca Todas Valendo, valendo sem doleta e sem pila meu Quero ver Todas Ah, aham A aposta Ele sabe que vai ganhar E mete uma aposta horrível, tá ligado? Ué Eu posso estar justo Sem pila Sem pila teu, sem pila meu Ah tá Pode ir, convertei Impração Nada que convertei o que não Pode ter que ser no valor real de cada É É É A realidade de cada um Exatamente A realidade de cada um Eu tô doleta Eu tô doleta Não Eu tô doleta Não, eu não quero não Tá maluco Quero nada Agora eu gostei Agora que eu vou dar mais ênfase ainda Eu não quero não Eu não quero não É seu Pode dar ênfase aí Pode fazer o que vocês quiserem Porque quem aposta é louco Quem aposta sabendo que vai perder? Não faz sentido É Júlio Salve mano Salve mano Valeu as estrelinhas Júlio Vambora, vambora Na moral Me chamar de coisa que eu não sou Só um pai que aposta Só um pai que aposta Só um pai que aposta É uma coisa pra você perder Sabendo que vai perder Obviamente 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 Eu gosto do risco Eu gosto do risco Ele tinha 100% da certeza que ele ia perder Eu gosto do risco Eu gosto do risco Do risco de perder dinheiro? Você ia perder Do que perder que você tá falando? Embolou tudo Você sabe do que eu tô falando né Rob? Não, não sei Quero saber do que perder que você tá falando Não É o que eu tô falando É os 50 que ele perdeu pra mim Exatamente Não, não perdi É diferente Você perdeu É, apostou em mim Verdade Não, agora você falou tudo Não, não apostou Foi um desafio Porque ele não ia ganhar De qualquer jeito Ele não ia ganhar nada Eu apostei nele ué Eu apostei pra ele ganhar Não, você fez um desafio pra ele Aposta é quando você pode ganhar e perder Ali você só perdeu Não, ele ganhou Ele ganhou o que? Ele ganhou o ponto Ah, não Mas eu tô falando No quesito aposta Ah Você o desafiou É diferente Não Mas é verdade Você desafiou Sabe Ficando com Você desafiou No quesito de que era impossível ganhar É Não tem como tu ganhar nada Ou tu perde ou tu não perde Entendeu? Ganhar tu não ganha Então não é aposta Meu irmã Tá me perguntando até agora Que que aconteceu Do que? É o seguinte cara Perguntando do que? Me perguntando Se o O Fá Já adicionou Robin na Steam de novo Não Ixi Complicado Por que que eu vou adicionar? Porque você perdeu a aposta Que aposta? Eu não perdi nada Qual que era aposta? Qual que era aposta? Qual que era aposta? pegaram o carro se viram nós com eu peguei a obra já e vai tomar e olha aí é louco queria tomar estouro lá galera tomar o apagas o cara vai dar drive-by em três cara que que esse cara tá pensando velho ele já tá cometeu o pé já tava só e vai 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 rússia rússia quita rússia quita não 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 e parou ali valeu para encurtar bora encurtar que o bagulho ficou sério já vi que tem marcado não vejo o meu pegado ali eu vi um cara só por enquanto tá agora é um cara mais já vi na minha frente caralho morri boa gb ai me deu o capo na hora tem mais dois aqui galera na minha direção curando porém isso daqui já e aí a gente vai ver Amassei, amassei dentro da smoke ultima, nossa amassei o cara de cima do bagulho Eu vou morrer feliz, eu vou morrer feliz Eu conheço esse Mattel Faz o smoke, Gibi Não, faz zigue-zague, Gibi, faz zigue-zague, vai atrás da frente, irmão Para, para Vem um pouco mais pra cá, assim, isso, moleque Nossa, velho, que amassada que eu dei no cara da casa, velho É o Vicente, ele é todo o Vicente Eu conheço esse moleque ali, a Moraes, o Mattel Mano, é muito bom que você tá dentro da smoke, 60 fps, que não tem lag, velho, na moral Caralho Caralho, tô com 27 birico Cara, tudo full set, só que eu quero jogar de... Ah mano, tem uma balinha de 5 Tem uma balinha de 5 pra nós Tem E você me deu... Amor Onde que tá esse cara? Marca aí Tô vendo eles Vai Vem aqui na área, velho Vai ficar ele, viu? Tomou muito aí, no meio da aberta aí, pra vocês Vem, Luizinho Vem, Luizinho Vem, Luizinho Vai ficar ele, Luizinho Tomou muito aí, no meio da aberta aí, pra vocês já vi na pedra é da tiro da tiro da tiro ai tô meio de algum lugar longe pra caralho não não quer tocar da 32 sei lá tá tempo tá tempo relaxa o mesmo ok eu vou bater na árvore aqui e não tem novo vou ter que clicar é nova aí vai para smoke dele aqui já deu na frente eu vou nossa pina aí eu peguei da esquerda falta mais um tá mais para para a esquerda e aí dentro da smoke e rápido dá o de trip é rápido meu mouse pé ele acabou e aí e aí e acabando as mães e aí e aí e aí e aí eu já era já trouxe lá tá bom tá bom alguém foi nice para dar uma balinha e tem bala de 5 tempo aonde onde A cidade não vim, não vim, da cidade. Só menos tô vendo, vou ter que ir pra cima dele. Vou dar. Tá, não, não dá. Por um pneu, o pessoal tá dadinho também, legal. Meu Deus, você quer finalizar. Era um cara só, ó. Meu Deus. Depois volto, beleza, Junior. Cara, eu tô com fome já, velho. Se não morrer muito cedo aí, não, Robinho. Hum, eu ia puxar nos caras aqui, mano. Quer que eu dou uma... Tade de guarda aqui? Uma graidada? Vai lá, então. Vai lá, mano. Mano, na moral, sem bravo. Arroz, feijão, carne moída e banana é muito bom. É mesmo? Hum. O GB já foi lá fazer o bagulho dele? Hum, hum. O gás tá fome. Eu morri, a primeira coisa que eu fui fazer foi pegar a comida aqui. Maior fome. Tipo, se fosse pra agradar, não tava morrendo todo mundo desse jeito aí, né, Robinho? Realmente. Fica nesse cara aqui que tá um fora desse. Fica nesse cara aqui que tá um fora desse. Fica nessa coisa. Enfim? Fica. Restaurar. E aí E aí E aí E aí Foi muito longo esse spray, foi dar drive-by nesse cara velho, apesar que não dá né gente, vai defender pra caribó, o que é isso querido? Eu fui, eu tava. Ele quer que ele quer estourar esse carro, velho. Sem sentido algum ele queria fazer isso. Caralho. O problema é o cara lá da direita. Eu vou estourar o cara da direita. Sabe, maluco. Tava de grossa aqui, velho. Caralho, que eu virei. Melhor eu guardar direita nessa pedra aí. Aham. Pegou já tua comida, ô GB. Lá vai, Robinho, com essas besteiras dele, velho. Ah, o cara tava deitado, velho. Se eu tivesse de 4x eu tinha matado. Não, não, mas isso aí tu foi muito leigo agora, pô. Não foi estrafando. Eu não vi ele. Eu não vi ele. Eu sabia que tinha um cara ali, mas eu ouvi tanto tiro que eu sei lá. Me buguei um pouco. Mais 35. Tu ganhou? Aham. Mais 36? 35. Aquela reclamação onde muitas pessoas acabam vivendo o verdadeiro aperto nos horários de pico, falta de linha, enfim. Bora. Mano, eu tô tudo 3x3. Só isso. Eu tô 3x3, 3x8. Qual é a formação? Não. Continua. Tá. Alguma. Quase. 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 Fiquei de fome Não fala não Tô comendo igual um maluco Esse lábio tá bugado, viu? Caralho, tá bom pra caramba, mano Até pegar um suquinho ali Depois dessa Gruta Pau, pau, pau Pau, pau Segundo dos start, né? Vou no banheiro Pô, foi tudo Vou pegar minha comida, então Tchau, tchau Muito bom Meu cadeia caiu pra caralho, eu acho Mano Mano Perguntar um bagulho pra vocês Quanto que vocês achariam que era um valor justo pra trabalhar na virada do ano novo? Vamos dizer assim O que fosse? Depende, irmão Depende do ramo que vai trabalhar e fazer Vamos supor assim Não, vamos supor Vamos botar um valor Garçom Vamos falar um garçom Quanto no dia ali no dia ali na virada? Quanto vocês acham que Se ele 500 É Não Um garçom ganha 150 por dia, pô Algo assim Então 200, cara 200? Tá maluco, porra Mais, mano 300 conto Dobrar, Luizão Não, mano É ano novo, galera Para pra pensar, mano Então, pô O cara vai tá deixando Não, mas eu acho que Se fosse um garçom ali Eu acho no mínimo uns 500 conto 500, 600 conto Ah, pô Pagaria tipo a diária dele E do outro cara que iria Vamos dizer 300 conto E ainda dava uma porcentagem a mais Sei lá Hoje tu vai ganhar Passar carro junto já Passar carro junto Por cara cliente, tá ligado? Uns 400 conto assim Seria gode Mano, eu acho Mínimo ali 500 conto Sério mesmo A gente pensa que eu consigo Pegar mestre, né? Ué, consegue, ué Claro, consegue Ué Mas mata, né? Nada, pô Pegar mestre Não é difícil mesmo Ô, Luizão Difícil é manter lá É difícil Pegar é fácil Difícil é manter Não é Não Sei lá Mano, meu FPS 400, que que é isso? Eu tô com 200 Não, tem um time Quatro caras Vai cair comigo Acho Não, eu já tô aqui Eles cairam aqui Deixa pra eles Deixa pra eles Deixa pra eles Vou cair sem arma Tá atrasando Agora quem caiu sem arma Foi eu Sei lá, mano Acho que Uma data muito importante Pra tu não cobrar Deu um de 500 conto Tá ligado? Uma diária Tem pessoas que eu não faço Com a família Tá ligado? Mesmo assim, mano Não é nem por isso É mais porque é uma data Que Pô Tá trabalhando ali Justamente pelo dinheiro Tá ligado? Se não for um dinheiro legal Não vale Vale a pena Bego Bego Eu acho que eu vi o cara Aqui no meio Tem, tem mesmo Aonde? No meio No meu pin Ela acha que aqui Eu sou o Marote Embaixo na direita Tá puxando aqui Puxando em você? É Tomou muito Da esquerda de você Tomou muito É Dois no teto Dois no teto Eu sei Cara, como aquele cara Não caiu, velho Eu não consigo passar Eu acho Pega Ah, consigo Da volta Aqui pelo muro Dois no teto Estão dois no teto É ele Cara, do outro lado Não, vou dar a volta Volta Ah, caiu Mano A cara Vai Siqueira He! Hum! Tá pensando que ele vai comer minha mãe? Não vai, fi! Atirando aqui, eu como também, tia! Toma! Toma um de alface também! Já cai! Tem um caído agora! É um tiro pra ele só! Ele tá cravado, ele tá cravado! Peginho! Oi? Peginho! Peginho! Dá pra avisar! É, eles queriam, mas não conseguiram! Tem um dos outros? Noquei, noquei, noquei! Noquei! Não! Não! Tá lá pro meio, rebelde! Como esse cara não caiu, leque? Toma capa! Como esse cara não caiu? Segundo andar, rapaziada! Segundo andar! Faz H no segundo andar! Tem um no último andar também! Pela maldade, eles! Tá, certo! Tá cravado aqui na escada! Quase noquei esse cara que deu o volt! Tem bem que tem o cara do terceiro andar! Tem muito tiro em um aqui! Deu bem! Turidão! Tá com alguma coisa! Tô sem vida! Não vai não! Aonde eles vão? Banguei uma! Pega pra caralho! Bangou no nós, mano! Tá de boa, tá de boa! Já foi! Deu bem no teto! Embaixo! 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 Ah, mano! Eu consegui acertar tiro! Boa, boa! Bom! Caralho! O IGB pulou sincronizado pra salvar vocês! Tá? Depois vocês olham na live! Que que nós fez! Não! Eu vi! Mano! Vem cá daqui da frente! Só vê dois magrão pulando do teto! Caralho! Nossa senhora, velho! Tem berilhas aí, mano! Atirando no hipfire! Aham! Eu atirei todo torto aqui! Caralho! Tomaram tudo aqui! Mano! Ninguém tem 6x aí não, rapaziada! Na moralzinha! Tem 9x aqui, velho! Tá querendo? Não! Eu tenho 8! Vou dropar aqui! Vou dropar 6 aqui! Da escada aqui! Dropei! Pega aqui comigo! Descada aqui! Não! Tá 3x! Não! Já tô com ele aqui! Cadê a 6! Tá! Tá embaixo! Nossa, eu tô de AK, mano, minha! Foda! que é o caimão se você ative o que é isso? o que é o caimão? Ele é bandagem. Bora. E aí, Guilherme? Você sabe brincadeira com a minha cara, né? Alguém dirige aí, deixa eu comer. Alguém dirige aí, deixa eu comer. É de boa, Guilherme? Estou longe. Foi. Ok. Ok. E aí, Guilherme? É. Ok. Ok. E aí, Guilherme? Não, ok. E aí, Guilherme? Ok. Achei isso Eita Olha lá Olha a velocidade que o carro está aí Não, aí é troll Eita, aí é troll Alguém pegando o volante Hum Alguém? Peraí, peraí Opa, foi mal Pelo Mas Aqui vai Ai GBP, lembra? O que é isso? Meu Deus Ah mano, moral O cara joga isso aqui há anos Sabe, pra parar alguma coisa É X, velho É X É X É possível Tem cara ali? Não É possível Me leva um kit Mano Eu não sei o que eu vou fazer Aperto o F Aperto o F Eu não sei o que eu vou fazer Não sei o que eu vou fazer Deila Olha a rua está na nossa frente Você vai aí ele vai marcar aí acerta aí dropou dropou que louco vou atropelar mano o primeiro tomou insta to cap véi nossa véi mano que azar véi desse cara tá doido eles nem tão triste com nada o que que esses caras pensaram da vida deles também quatro magrão dentro do carro tá né mano GB olha olha quantos vivos na fase 2 eu quero te perguntar se fosse pelo grade isso já tá assim mano que que tá acontecendo cara eu falo eu falo pai parece que quando tem grade quando tá rolando desafio velho parece que tá todo mundo entendendo né parece tá tudo contra nós velho parece tudo com espira eu quero trocar o que o grafo me faz oi 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 vem 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 vai a meteu pé marca ele lá na frente pô para então oi oi e a igreja Ah, tô correndo no meio do aberto, GB. Aí não, pô. Joga pra cima aí, ó. Joga pra cá, ó. Pra frente. Ali, ó. No meu pino. Para ali, ó. Aí, tá trolando. Pera aí, pera aí. Para da forçada. Parou pra parar ou parei? Eu fui à esquerda. Lá atrás. Já estão ali, já, ó. Tomou um tiro. Estão aí nessa negativa aí, mano. Pode abrir. Ah, lá, ele. Pera aí. Ah, não pode ir parando. Pode ir parando isso aqui, pô. Pode ir parando. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não é possível, meu querido. Tá cravando na cabeça dos bonecos, véi. O que é que tá acontecendo, véi? Só propaganda aí, meu. Aproveite seu momento de alegria. Aproveite seu momento de alegria. Pelo amor de Deus, véi. Quer ficar com o spray aí? Ah, primeiramente. Ao longe é bezeira. Não esqueça. Hum. Segundamente. Como que é o nome do negócio lá, véi? Esqueci. Ó, Beam Booster. SR Otimizer. SR Otimizer. SR Otimizer. Não tem como. Não, fala sobre... Sobre aqui, dentro da cidade. Quanto tá teu FPS, Chibi. Tu sabe que essa cidade que é a mais lagada. Depois de Rossan lá. Mas eu vou te falar, tu vai ficar triste, pô. Não, teu FPS tá baixo. Mas o lag. Tá sentindo muito lag? Eu não tô. O meu tá 100. É, eu sinto, mas não muito. Mas eu sinto. Não muito. É, porque reduz em foot lag. Mano, muito bom, véi. Isso é muito bom. O cara tá melhorado no fim, mano. Mas isso é o que vai ficar na verdade. Depois você faz uma... Aqui, toma aqui alguém. Faz uma propaganda, GB. E tu esqueceu de uma coisa, GB. A rapaziada que usa o seu cupom ganha 20% de desconto. Ou seja... Não, comentei que a galera contava bastante gente. Parei com eles que... Pensava e tal. Aí os garros falaram que vale a tentativa. Tem os tentamentos que a gente que... Ficava precisando otimizar. Uma garaninha falou que precisava. Aí não sei se vai otimizar, né? Mas sim. Precisar é diferente de... De... Né? Otimizar. Ah, tá, tá. Não entendo. Pessoal aí do fazqueira aí que eu acabei de falar que vai... Que eu matei aí. Que eu matei a fazqueira. Rapaziada dele toda já entrou em contato. Mão de alface já entrou em contato. Já vai marcar pra amanhã. Ih, mano. A agenda tá cheia pra esse final de ano, GB. Ah, é isso, pai. Fico felizão. Vamos ver. E atenção. É mais barato que a competência. O bagulho é o progresso. Ah, não vem. Os caras estavam pra ali, não estavam, não? Hum, hum. Obrigado. Os caras estavam pra direita ali. Vamos ter que vir. Eu vou avançar que eu sou o Pipinha. Como é que é, GB? É o Pipinha, é o Pipinha. A Pipinha. Tão nessa negativa aqui, galera. De fato. Entraram num carro ali? Tem. É, tem um carro ali. Tão por aí, Robin. Tô vai... Tô vai achar ele. Eu não sei que tenha morrido. Ué, mas morreu com o quê? Com verdade. Tão na confalde já, ó. Nossa, tomou mais uma. Deu na casinha ali, galera. O cara, deita. A bala tá pegando, velho. Pelo menos. Oi? A bala tá pegando muito. Tudo em questão a essa otimização? Não, é que eu tô jogando de 2x agora. Ah, 2x. Aí ela tá me enganando, entendeu? Tá ligado. Obrigado, carro ligado aqui, ó. Carro ligado. Tão retorno. Eu tenho uma pista pra cá. No conde. Carro ligado. Obrigado, azul. Como é que eu vou te ajudar, Robin? Finalizei já. Nós temos outros, cara. Eu matei aqui. Ele tava abrindo pra pegar a costa. Tá atrás do skip, Robin? Não, tá atrás do skip. Tem atrás do skip. Nossa, explodiu na boca do... Que isso? Pegou negativo de volta. Banguei, banguei. Banguei outra. Tá aqui na minha frente, aqui, de novo. Olha, ganhei. Negativo aí, Robin. Tá aqui, ó. Na atrás do carro. Deitado. Tem mais um. O outro na direita ali, não. Não vi. Não vai passar. Me rebentou. O cara jogou bem. Tá, brinquei. Vai finalizar. Vai pela direita ali, cara. Ele foi. Do skip. Ahn... O cara jogou bem. O cara tem a movimentação, viu? Esse menino joga bem. Eu só não sei quem ele é. Cara, ainda bateu o parceiro dele, do chipote. Jogamos bem, galera. Ali, sei lá. Eu só não vi o cara, mané. Tem um moleque deitado no meio do nada, mano. Ai, tá vendo? Mas eu afobei. Assim que é bom de jogar, velho. Ruxadão, ganhando pontos. Mano, joga acanhado, velho. Só de participação. Porque nem dano... Não, não. Dei dano. Dei 230, de dano. E aí, GB? Faça sua propaganda. Queria fazer um vídeo seu falando sobre isso. Que isso? Não, é porque eu... Mano, tem que esperar o cara passar uma experiência com o PC. Ele pegou o PC hoje. Calma. Mas tá passando, velho. Não, não tem que fazer, pô. Calma. Calma por quê, pô? Calma, calma. Tem que fazer a AD igual o do Ivancito lá, ó. Então, galera. Olha o dele, eu choro, velho. Ele é qual mesmo? E ele fala assim... Você quer pegar uma experiência do melhor, não sei o que, do cenário do PUBG? Mano, muito engraçado, GB. Tem que ver, velho. Eu vi essa porra. Na moral, e ele olha pra câmera aqui, ó. Mano, na moral, tem que ter sangue frio. Eu ia começar a rir, velho. Olhar pra minha cara e você fala... Não é possível, velho. O jogo deu problema do Luizão. É o quê? Problema do Luizão aqui de lá. Não quer entrar. É, não quer voltar pro lobby. O meu foi o Rabin que resolveu. Agora tá reconectando lobby. Ó, o Robinho... Não, mano, não é mais Robinho Booster. É SR e Otimizer. Shadow e Robinho. Você passou um nome. Eu sei desse nome. Agora, pra me trocar de nome é difícil, mano. É difícil pra me gravar um nome, tá ligado? Não tem problema. Não tem problema. Porque a gente fez a união. A união faz a força. Caralho, acabei. PCZ? PCZ é essa, mano. Eu te dou a custa da zoeira. Vai no G-Coin. Vai ser mó do Du. Sério? Sério. Ah, devia ser squad, mano. Eu participei de squad, meu Deus aí, mano. Ah, merda, isso aí. Minha ação não foi muito boa, não. Dá um... Ah, mas é melhor que eu arrancar, não. Cheguei, Jadão. Normal game o bagulho. Os caras botam. Cheguei, Jadão. Ah, merda. Vai ser personalizada. Cheguei, cheguei. Olha pra ali. Tem meu pinga ali, meu deladeiro. CFS tá quanto? 128. 29. É o teu processador. Tô falando, pô. O teu processador que te limita, pô. O meu tá 145, 150, 130 aqui. É que tá esquentando. Aí, tá capando. O resto, meu Deus. Ele fez a mesma coisa comigo. Agora vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha pra ali. Não, agora vem cá, vem cá, olha pra lá. É, tem que fazer as comparações, né? Que fria. Caiu, mano. Vai, na moral, velho. Pode muito tempo, Jadão. Vamos, vamos. Já tá marcado, velho. Olha lá. Nossa, que saudade, velho. É capaz de não ter ninguém lá, velho. Dá pra ser? Olhando aqui, não tô vendo ninguém, velho. Ninguém, mano. Ninguém. Já se espalha. Vai, Ringo. Vai, atrapalha aí. Aí, Ringo. Vai morrer. Essa aí. Ixi, GB. Olha o GB. Não, GB. Ele passou a calma. Você tá melhor. Não pense em repensar. Não pense em repensar. O cara é atrasado, mas se eu amassar, acabou o GB. O cara se estrepou na minha ânsia. Vai luteá, Luizão. Eu só ameacei mesmo. Porque não tem nada. Aqui embaixo. Não tinha nada. Mano, tinha uma pistolinha só lá embaixo. Eu fiquei... Eu quero... Eu vou deixar vocês fazerem uma escolha. Quer M4 ou Beril? Eu quero M4. Eu já tô até com a minha. E você, Luizão. Eu vou jogar de 7, mano. Com 7. Foda-se. Demorou muito pra escolher. Não tem problema. Eu já tô com uma K aqui. No alto comando já. Ou... Agora só falta Beril. Aí, já achei minha 8X, minha K98. Você quer mais o que, filho? Eu? Não, meu. Que boa. Falei você. É diferente. Falou você. Falou você. Falou você. Falou você. Não. Falou você. Me abriu. Você. Falou você. Ô, GB, vai milar o ovo de outro. Ô, que é isso? Que é isso, GB? Eu não tô entendendo. Coitado, mano, da rapaziadinha, mano. Deixa eu brincar, mano. Deixa eu brincar, mano. Tá um pretinho errado. Quer brincar? Eu brinco. Qual a tua pima? Qual a tua autógrafa? A pima? Qual a minha pimba? Quer brincar com a minha pima? Não, eu sou a prima. Falou pimba. Falei prima. Cala goschocha. Meu tempo, como é que tu vai brincar com a minha prima? Tu quer brincar com a minha pima. Não, você tem prima sim. Você falou esses dias que tinha prima. Falei aonde? Me mostra. Vamos apostar então o dinheiro aí. Puxa na live aí. Puxa na live aí. Eu não aposto. Puxa na live aí. Como apostar, pô? Eu não aposto. Ele falou que tem uma prima, mas só que ele não falou o gênero do dela. Eu? Eu? É. Tu não falou o gênero da tua prima, pô? Eu? É. Tu não falou o gênero. Ele não entendeu até agora. Ele tá aqui? Ele já veio. Ele já veio. Caralho. Elia tá falando. Tu não falou o gênero da tua prima. Pode ser ele, tá ligado? Ah, tá. Eles. Eles. Não faz. Cala a boca, Robinho. Você não sabe nem o que você tá falando, na moral. Fica aí, ó. Não sabe. Então dá uma aula aí. Vai, Luizão. Te dá aula de quê? Quero ver que tu me explicasse. Isso que ele tá falando. Vai, aula de gênero. Isso que eu tô falando. Vai. Aula de gênero. Isso. Vai lá, tu falou que ele não sabe o que tá falando. Não. Na moral. Quero que você me explique. Eu sou burro igual a você. Por isso que eu desvoo de burro, tá ligado? Não, você tem que... Pra você falar que o cara não sabe o que que tá falando, você tem que saber explicar. Tá ligado? Eu te chamo de burro sabendo que eu sou burro. Essa é a diferença. Você não. Você fala uma coisa e é burro, entendeu? Então eu não saberei explicar o que que é gênero. Você não. Não, beleza. Beleza. Mano, me dá um vertical aí, mano. Pinto preto. Ai. Tá ele. Tá aqui sobrado, se alguém quiser, aqui. Compensador de AR. Oxe, dois compensador de AR. Eu quero um. Ué, quero mais não. É eu. Deixa pra campinho isso aí. É então, deixa pra mim, né? Não tem que ser. Bem que cê sabe, mano. Que bala na cara te humilhou, deitadinho em Snake, filho. Ó, tem 8x aqui, mano. Se cê pegar esse completador pra mim aí, eu te levo um. Fila, tô correndo na mochila. Fila, não tá vindo não. Tá com 8 também na mochila? Não, tá na arma já. Ó. Eu quero um na 8 aí, se tiver, velho. Tô de 4x. Não, não é esse não, não é esse que eu não podo me acertar. Caralho. Também, ah, aqui. Esquece, filho. Vai até estourar. Hum, ah, ó o Luizão, cara. Tá estourado, Luizão. Estou muito sem o buraco, tio. Que é a minha pimba, tá estourado. É isso, Luizão. Nem, nem apliquei ainda. Tu já tá metendo dessa? Tem um colete 3 aqui. Passou, não, 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 não. Tô nada, não. Tô nada, não. Tu entrega, né? Tô entrega, aqui. Hum, não, não, não. Mora, entendeu? Hum, então tu dá pra outro, né? Tu tá querendo minha pinta, só que tu não quer dar. Porque eu namoro. Aí tu quer dar pra outro. Aí tu tá estourado. Ô, GB, cê vai se estrepar nesse papo aí, GB. Eu, velho. Ai, meu, não. Aqui, ó, uma 6x aqui, Robin. Ai, ai, vai pegar aí, legal. Não era 8 sobrando? É, a 8 tá comigo aqui. Então. Vai querer qual, Robin? A 6, Luton, essa ali é. Eu, mano, eu preciso de um no vertical, mano. Vem, Luton, vem, Luton. Eu quero. Pega na marcha aqui. Ai, vou com tudo, vai. Isso, ó. Vamos lá, vai, gente. Luton. Tiveram os moleques, porra. Tiveram. Parece que os caras não conhecem pecado. Os caras também. Ah, meu gato tá encolhedinho. Nem parece que tamo no verão, porra. Que porra é essa? E, ó, sabe o que que é? Ano passado foi a mesma coisa. Foi parecido. Final do ano. Fez um... Fez um creminha de chuva. Aqui tá frio, Rubio. Tô de casaco, streamando. Não, aí tu tá de sacanagem. Tá de sacanagem, mano. Também tô, mano. De casaco. Tá de sacanagem, não. Mas, porra. Eu me recuso, mano. Tá verão. Me recuso a botar casaco. Só se tiver no ar-condicionado. Não. Tipo assim, mano. Não é que eu esteja de casaco. Eu esteja de ilusão, tá ligado? É que ele... Vai até o punho. Cara, ilusão. Para de falar um minuto. Olha isso, velho. Oi, ilusão. Na moral, tu tem que começar a me dropar mais picos aí, velho. Pra te aguentar, velho. Não, não. Pega a greia, vamos pegar a alta. Aproveita que tu tá rico aí, mano. Ajuda aí nós aí mais aí que tá de brincadeira. Tá morando na rua, então. Tá jogando na rua. É, tu jogou na calçada aqui, ó. Olha, o tamanho que vem aqui mesmo. Que isso, cara. Ó, mãe é complicado. Pô, mãe é foda, mãe é foda. Fala de prima, pá. É complicado. Não, não fala esses negócios não, que se o Fá estiver escutando, ele vai vir aqui e vai falar. É o quê? O que que vocês estão falando de mim? Mano, eu vou fazer um negócio aqui enquanto isso. Rapidão. Antes que eu esqueça. Olha lá, tropinha. Olha lá, tropinha. Olha lá, tropinha. Meu ping, meu ping. Tô esperando o teu ping. Ah, tá marcado, meu filho. Se você não olha o mapa, eu não posso fazer nada. Agora o seu ping apareceu. Agora o seu ping apareceu. E o cara foi pra lá. Ninguém manda, filho. Essa internet padaria sua aí fez cast. É, na internet, né? Que é de padaria, né? Esquece, tio. A raminho, né? É, eu tô... Fui mexendo o PUBG pra baixar o PUBG só foi... Fui mexendo o PUBG, ó. Fui mexendo o que eu pensei pra baixar o PUBG pra um dia. Fui mexendo o PUBG aí, tio. Caralhão, coloquei esses dois aqui, não vem? Quantos três aí, marquei? Aí, Luzon, chega aí, chega aí pra tu ver como é que o meu boneco tá... Se não tá aparecendo até o bonequinho lá do GTRP. Tá aparecendo um estiritite. Chega aí, de f***. Meu Deus, mano. Eu tô aqui em cima. O cara vai fazer o pular. Pular na minha cabeça. Aí. Tá maluco. Tá maluco. Deus do Livre lá. Ele master. Tá vendo? O boneco é feião, mano. Fala maluco, meu boneco, não, moleque. Eu meti igual o Paulo aqui agora, Paulinho louco. Na moral. O Red chamou ele pra conversar e na hora que o Red falou um monte de coisa séria... O Paulo, f***-se. E o f***-se dele é muito engraçado, né? F***-se, é. Ele fala mostrando ali, mano. Muito engraçado, véi. Não, e quando ele cospe na live, é engraçado. Ele sai com os pinos, não tá nem aí, f***. Só o f***. Acabou o Frens, a polícia. Muito engraçado, véi. Na moral, mano. Cadê? Vamos rushar em quem? Em quem que vai ser o Rush? O GB tá grandando, porque até agora eu não vi ele saindo da casinha aí, p***. Bora, vamos rushar ali, ó. Fica comendo, bala comendo. Tem cara de MK ali, mano. Vamos lá. Tá bom, Frens. O, 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 o... Em cara de... E por aqui, ó. Crash. Crash no cara da MK, mano. Crash no cara da MK. Ah, compensa de reber, f***. Vou comer com os carizinhos. O, 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 o... eu bloqueio no que um alçama vai não repetir galera tá na direita cara também foi um susto robin gritando caralho noite foi colo nele velho cara eu só não peguei carro no colete 3 não conheceu o colete não eu também grudou 3 1 você tá carente você tá carente troca lá no meu ping vambora ele é minha tela o que que eu fiz aqui ele é minha tela robinho tem carro não ele quer lutar para sempre é gb eu acho que não vai não vai não vai não vai não de leve de leve caralho pô eu bati de leve fica da mãe quase que como é que eu tô voltando ué moral é que de graça não é maluco fala aí vamos bater lá dentro do leone mesmo o pau tá comendo aqui pô o pau tá comendo aí lá ele é aqui ó o dia a dia liguei galera nossa calma posso pegar aqui cá o de atrás cá o de atrás vem aqui ó entrou entrou é um tem outro lá dentro já vamos se estrepar aqui ó robinho eu tô em outra localidade eu vou no k1 ali eu vou com gb que eu vou jogar melhor aqui ó eu não consigo ouvir ihá não cara que ah 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 e aí e aí e aí e aí Tá dando o golpão na esquerda, já viu. Luizão no corpo. Mentira isso aí, velho. Vai de fora do golpão. Nos contene, Luizão. Tá aí mesmo. Vou ter que recuar aqui pra curar. Que isso? Tô curando, Luizão. Não tô contigo. Eu também, também. Ó o cara, ó. Tá dando um tiro nele, também. Estão recuando pra trás. O cara do golpão que eu te falei, mula. Eu te avisei, eu te avisei. Tomou de outro cara aí, velho. É uma mula. O Luizão é uma mula. Não é, mano. Eu escuto muito a Cal, às vezes, aí eu me fudo, mano. De quem que tu tem que chutar, Cal? Eu falei que um recuou. Era dois. Você falou os cara recuou, mano. Pode puxar na live qualquer um aí que você falou os cara. Não, tá bom, Luizão. Mas, mesmo assim, eu falei que tinha um cara no teu golpão do lado. É, tô errado. Tu não tá errado. Você não tá errado. Você não tá errado. Eu não falei que você tá errado. Só tô falando que era pra tu ficar atento com esse cara que eu te falei. Mesmo que o Z-Trip tenha dado outra cal, tá ligado? Eu não sei de onde que ele tá tirando o nick dele de Z-Trip, velho. É Z-Bad. O Z-Trip. Z-Bad Trip, velho. Z-Trip. É que... É que... É que... É que ele lembrou uma coisa do Twitch pra ele, pô. A gente quer falar. Vai falar. Pô, já que não tem ninguém na fresta, quando vagar aqui, pode chamar o cara amassado, Gibels? Pode. Na real, tinha o B-Din, né? É. É. Mas, é, depende. Se o B-Din não aparecer aí, cê chama ele. E você me deu o cara amor do mundo. Oi, mano. Aqui é bom. Aqui é bom de buraco, Luizão. Fica atento aí. Se tu tá estourado... Toma cuidado. Toma cuidado que eu vou te descarrilhar. Luizão. Hum? Tu tá estourado? Não. Não. Eu vou estourar. Eu vou lhe estourar. Vão te estourar, então? Não. Eu vou lhe estourar. Cês escutam eu falando? Eu vou lhe estourar. Não. Não, 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 não. Não, não. Tu falou que tá estourado. Eu falei... Tu falou que tá estourado. Eu falei... Eu vou lhe estourar. Eu falei... Eu só falei rápido. Eu falei rápido. Não vem com essa, Luizão. Eu não vem com essa. Eu vou estourar, eu falei. O que é que vem o Neto e vão jogar os treinadores? Mano, o Neto não vai jogar ano que vem não William, o Neto vai só transmitir mesmo os campeonatos, tá ligado? Vem cara, ó o cara descendo agora, vai tomar o Estrela de Dão. Certo, tá importante galera. Demais hein. Ô Rabin, perdão, mas tá eu no calor do momento. Mano, soca fofo eu não sou, porque se eu fosse a mulher não ia me querer. Esse bagulho de soca fofo aí é mote de quem é divo, tá ligado? Divão é, mas nada a ver essa porra. Tu dá um momento, entendeu? É. Dá um momento. Pô mano, mas o complicado é de quem tá vindo essa criticando esse aqui. É, não tô entendendo. Luizão, tô ainda... Mano, se tu, se tu brocou, tu brocou foi de costas só Luizão, para de graça. No meu Deus. Caralho! Caralho! E que papinha é esse, Bruno? Nevei nada a ver... Caralho, tem que pegar aquele videozinho, quem vai ter que ver o tamanho menor e e o cara te mostrou que mostrou esse bagulho aí tá muito certo não não tira e sai limpo aí óbvio te mostrou esse negócio que tá falando o vídeo da gata dele não sai fora tá bom papinho do cara mano ó o papinho GB a pista em visão que tava estourada agora tá com esses papinho errado aí falou que querendo e tirar te tirar como assim agora a gente não pode dar uma zoadinha contigo que que é isso tu não vai falar não tu não vai fazer uma de pilantrinha vai sair não né cara não que não precisa disso cara coitado do faculdade da gente de aturar ele velho exatamente ele me excluiu sem nada a ver velho eu estou estando errado você tem noção disso e desculpa porque o nome é outro Luizão ele não sabe da história cara foi por causa daquele bagulho lá da porta ele apostou comigo sabendo que ia perder eu mostrei o voz para ele e ele ficou puto o problema não é porque ele ficou puto e me me bloqueou me bloqueou que é isso aí cara eu já era que merda velho me coloquei na situação aqui muito feia eu tô vendo eu tô bem lá embaixo eu tô quase na ai o cara fez uma gaia em mim Calma, calma, calma que a gente tá chegando. Eu vou por baixo aqui e você vem por cima. Chama atenção aí, rapaziada. Chama atenção aí. Pode dar seu negativo, cara. Acho que é legal. Ah, mano. Que isso? Nossa, que apague, velho. O moleque jogou bem, velho. Eu tô medindo esses lados de jogo, pô, mano. Ah, mano. Eu falo pros caras chamarem atenção, o moleque veio pro meu lado. Mano, eu vou dar o... Vou dar um timezinho aqui, hein? Depois eu volto. Pode crawl? Uhum. Daqui a pouco eu volto. Vou resolver um bagulho aqui. O Malbron chamou o Picarossauro aí. Ah, não dá pra chamar ele, esqueci. Podem ver ele. Eu vou dar um timezinho aqui, daqui a pouco eu volto ali. Galerinha, eu vou... Eu fechei três horas de live, eu vou dar um time aqui. Vou resumir umas paradas aqui. E... Já vem. Pode crer. Bagulho importante. Eu vou abrir mais um pouco de live. Pode... Pode botar ferro. Vou jogar mais, né? Live eu não sei se eu vou abrir mais... Com muito tempo. Mas eu vou, eu vou. Já volta aí. Tamo junto, tropa. Valeu pela live de agora aí.